Oi meus amores, tudo bom? Gente, estou aqui para mais um vídeo e eu estou com a mesma roupa, né, dos vídeos anteriores Mas como não vou passar um atrás do outro, acho que vocês nem vão lembrar Mas enfim, hoje eu vim trazer mais uma resenha, tá, de fralda E a fralda da Bey, gente, é essa daqui, ó, a Babysack Aí tá, ó, é a Babysack, tá? Tá, o Bernardo usou essa fralda e depois ele até usou mais uma também, que tá lá Então eu só usei dois pacotes durante o crescimento do Bernardo Então vou falar um pouquinho dela pra vocês que deu pra ter uma noção aqui sobre a fralda, tá bom? Então vamos lá, gente, essa fralda da Babysack, ela vem em 16 fraldas, tá? E eu peguei nela 19,99, tá bom? Então aí sai um pouquinho mais de um real cada fralda Bom, enfim, vamos lá, até 12 horas de absorção, isso é o que eu tô prometendo, tá? Até 12 horas de absorção, ultra absorção, cobertura suave e fechos reajustáveis Bom, então vamos lá Ó, ela é um tamanho G, que veste de 8,5 kg a 12 kg, tá bom? Essa fralda aqui, ela é uma fralda que sai pequena O Bernardo tem 12,5 kg, tá? Então aqui fala que é até 12 kg E realmente ela fica pequena se a criança passa de 12 kg Porque ela já tava bem pequena no Bernardo Mas enfim, eu continuei usando, né? Bom, então vamos lá, gente Ela é uma fralda muito bonita Ó, bem coloridinha, tá vendo? Da galinha, pintadinha Eu achei ela muito boa Ela é uma fralda grossa, tá? Não é uma fralda fininha, ó Ó Ela é uma fralda grossa Então vamos lá O que que ela fala? 12 horas de absorção Gente, realmente Ela é uma fralda boa, tá? Ela está aprovada Ela A banha está assim, 12 horas Eu gostei, gente Quando o Bernardo usou esse pacote Eu gostei muito Não tive problemas com essa fralda Tá? Então vamos lá O fecho, como eu falei Aqui, ó Vamos lá O que que ela fala aqui também? Cobertura suave E fecho reajustáveis Ó Ela é bem macia Tá vendo? A barra aqui, ó As laterais aqui São boas Não vaza, tá? Elas são muito boas mesmo Macia É uma fralda muito gostosa De segurar Tanto na parte de dentro Quanto na parte de fora Tá? Então assim Ela é uma fralda muito boa Aqui, né? Vamos aqui Aqui, tá vendo? Que ela é bem fininha Que ela não é tão larga aqui Mas em compensação Essa barra aqui na parte de trás Ela é bem larga, ó Então Ela ajusta assim Certinho No corpo do bebê Tá bom? Fora que ela Porque ela estava pequena No Bernardo Então É Ela ficava um pouquinho Já assim Pra fora As perninhas dele Mas ela é uma fralda muito boa Aguenta Sim A noite toda Tá? Não tive problemas com a fralda Ela aguenta sim A noite toda Porém Gente Eu comprei outro pacote Né? Ó Tá aqui Tá vendo? Eu comecei a usar esse pacote aqui O mês passado Esse pacote Com 16 fraldas Ó Eu gostei tanto Pra vocês verem Aqui ó Eu comprei mais um pacote Também Essa daqui Ela é tamanho GG Tá? Com 36 fraldas Eu comprei a maior Porque não estava servindo Mais a pequena Só que gente Aconteceu aqui Um problema Né? Ela começou a dar alergia No Bernardo O Bernardo Ficou com o bumbumzinho Todo 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 vermelho Tanto no meinho Quanto em cima Sabe? Aqui em cima Perto da cinturinha Aqui Então Os dois lugares Ficou Vermelho Tá? Ele pegou alergia Dessa fralda Quando eu usei o outro pacote Tranquilo Quando eu comecei a usar esse daqui Não deu certo Não sei se é por causa do calor Tá? E a pele dele não se adaptou Mas Eu parei de usar Usei bem pouquinho E parei de usar essa fralda Tá bom? Então gente Eu guardei Pra usar de novo Porque como eu disse Eu gostei da fralda Tá? Mas ela deu alergia Não sei porquê Da outra eu usei normal E dessa deu alergia Mas enfim A fralda ok Está aprovada Passou Um teste Tá bom? Mas é só por causa da alergia mesmo Tá? Acredito eu Que não seja por causa da fralda Mas seja por causa Da pele do bebê Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Todas as informações Estão aqui no box De informações Tá bom? Um beijo E eu vou correr Porque um neném acordou Tchau Tchau